Olá, crocheteiro e crocheteiro, tudo bem com você? Se você ainda não me conhece, eu sou a Dai, do Ateliê Dai Arte Crochê, e hoje eu tô vindo aqui nesse vídeo, na verdade, é a segunda parte do vlog anterior, tá certo? É onde eu estou utilizando as sobrinhas, vou mostrar aqui pra vocês em um vlog de produção do final de semana, e meninas, aqui eu já voltei com a parte verde passada, como eu falei pra vocês no vídeo anterior, se você não assistiu o vídeo anterior, vou deixar o link passando aqui nos cards pra vocês. Meninas, olha só quanta coisa, olha, quanta coisa deu, eu vou mostrar aqui pra vocês tudo, o que eu separei aqui, o que eu decidi fazer com cada square, então, eu vou mostrar tudo aqui pra vocês, tá certo? Então, bora lá, que eu vou mostrar tudo que eu consegui fazer. Lembra que eu mostrei pra vocês no vídeo anterior, que eu tinha achado mais alguns restinhos de marrom, cinza, então, ó, eu fiz aqui um parzinho, tá? De tapete de ravela Camargo, esse miolinho aqui, ele é na numeração 8, então, ele vai ficar um tapetinho um pouquinho maior do que o outro feito com os 6, tá certo? Ó, meninas, então, ficou aqui um parzinho de tapete, também fiz aqui mais um parzinho de tapete nessa tonalidade, utilizei o branco e o rosa bebê. O rosa bebê era bem pouquinho, deu pra fazer apenas duas florzinhas, então, eu mesclei ele com o branco pra ficar melhor, pra ficar bem bacana, tá certo? Lembrando, meninas, que eu tenho o cone, eu tenho mais cone fechado, tá? Mas como eu já falei pra vocês, expliquei no vídeo anterior, eu queria eliminar as sobras, então, eu utilizei a sobrinha que ficou sobrando no cone pra fazer as duas florzinhas aqui, e depois eu abro o cone pra terminar o tapete, tá certo? Então, aqui, já temos dois parzinhos de tapete Rafaela Camargo, ok? Aqui, temos aqui um par de tapete Rafaela Camargo, e aqui eu consegui fazer mais dez florzinhas, não sei se vai dar pra vocês verem aqui, ó. Ó, deixa eu contar aqui, ó, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez florzinhas. Aqui, que vai dar certinho pra gente fazer uma passadeira, totalizando aqui um jogo de cozinha, né? Então, consegui também fazer com as sobrinhas, tá, meninas? Aquelas florzinhas que eu mostrei pra vocês lá no vídeo anterior, consegui fazer um jogo de cozinha, tá? As florzinhas pra fazer um jogo de cozinha Rafaela Camargo. Então, vocês vejam, meninas, que vale super a pena, vale super a pena mesmo, tá certo? É, vocês aproveitarem todas as sobrinhas aí, ó, tá certo? Agora, eu vou mostrar pra vocês, é, começando aqui com esse square que a gente geralmente usa mais aqui, ó. Tá vendo que eu mostrei pra vocês? Você pode estar usando esse square pra fazer tapete Mari, é, pra fazer vários tipos de tapete aí, que tenha esse square aí, você pode estar utilizando, tá certo? Eu vou usar nessa produção, vou fazer a maioria aqui, acredito que vai ser tapete Mari, tá? Porque eu tô com a, com essa ideia já na cabeça, já fixa na cabeça, então, é, acredito que a maioria vai ser é, pra fazer tapete Mari, tá certo? Então, aqui, meninas, ó, com aquele restinho de cinza que eu consegui por último, eu fiz mais duas florzinhas pretas, olha, e consegui, é, fazer um parzinho aqui de tapete Mari, provavelmente vai ser um tapete na cor cinza, tá? Vamos ver aí o que que, o que que eu vou decidir aí, mas eu vou escolher as cores junto com vocês também, tá bom, meninas? Aqui, eu consegui alguns tapetinhos avulsos, aí, aqui, ó, ficou essa cor, intercalei o branco com o rosa médio, tá? Deu um tapetinho aqui, aqui também, é, consegui dois rosas médios aqui, com o último mescladinho que sobrou, aí eu fiz essa mescla aqui, E aqui, é, esse aqui era uma florzinha que eu já tinha pronta e não tinha par pra ela, então, eu fiz duas laranjas, olha, ficou bem bonito E aqui também, o vermelho que eu mostrei pra vocês na confecção do vídeo anterior É, aqui está dando aqui, um, dois, três, quatro tapetinhos avulso E aqui, um par de tapetinhos E agora, eu consegui fazer também Dois jogos de banheiro Lembra que eu falei pra vocês que esse aqui eu já tinha pronto, tá? E daí, eu ia ver se eu conseguia fazer o restante pra dar o parzinho Então, eu consegui fazer mais esses dois squares aqui Então, deu certo pra fazer aqui um jogo de banheiro É, pra quem não sabe aí o meu jogo de banheiro Mari Eu não faço o encaixe do vaso, faço dois tapetinhos Então, deu certinho aqui, meninas, ó O do tampo do vaso e mais dois tapetinhos Ficou certinho aqui E consegui fazer também com aquele restinho de folhinhas que eu mostrei pra vocês, ó Mais um jogo de banheiro aqui Tá vendo, ó? O square pra dois tapetinhos E aqui, o do tampo do vaso, que a gente usa dois squares Então, meninas, ó Vejam aí o quanto que dá pra lucrar só com as sobrinhas, tá vendo, ó? Sobrinhas que iam ficar parada Dá pra você fazer aí jogo de banheiro, jogo de cozinha, tapetinho avulso Enfim, dá pra você fazer muita coisa aí com esses squares E por último Consegui aqui fazer Dez florzinhas com aqueles castanhos que eu tinha, ó Dez florzinhas aqui Vou fazer um jogo de cozinha Mari, uma passadeira Mari E consegui fazer mais dois tapetinhos pequenos também Que eu vou estar fazendo, inteirando o jogo de cozinha Então, meninas, ao todo Foram dois jogos de cozinha Certo? Foram dois jogos de banheiro Aqui São três jogos de tapetinho Três duplinhas, ó Tá? Parzinho Três parzinhos de tapete E mais quatro tapetinhos avulsos, ó Ou seja, meninas, vale super a pena Vale super a pena você pegar as suas sobrinhas aí E ter um pouco de paciência Tirar um dia pra fazer isso Vale super a pena Olha quanta coisa aqui, ó Imagina Isso tudo aqui parado no seu ateliê Tá certo, meninas? Então Eu acho que esse vídeo foi super bacana aí Pra mostrar pra vocês O quanto a gente deixa de material parado O quanto a gente deixa de confeccionar As peças que a gente deixa de confeccionar Porque a gente esquece as sobras na prateleira E fica deixando as sobras lá Fica deixando Então, assim, ó Isso aqui é tudo materialzinho que tava parado E eu resolvi utilizar Então, meninas, que fique essa dica aí pra vocês Uma dica super bacana Super válida E pra vocês, meninas, que tão iniciando agora Façam Façam porque vale muito a pena Tá certo? Vale muito a pena E vocês vão aproveitar aí ao máximo O dinheiro que vocês investem aí em material Tá certo? Então, meninas Esse foi o vídeo de hoje No próximo vídeo Vamos escolher aqui as cores Pra fazer essa produção aqui Tá? E eu quero que vocês Me ajudem a escolher aí Tá certo? Já vão deixando aí no comentário Quais as cores que vocês acham Que vão combinar aqui Então, vão falando aí pra mim Eu quero a opinião de vocês Pra essa produção E quero que vocês me ajudem A escolher as cores Dessa produção Que com certeza Vai ficar uma produção aí Muito linda Tá certo? Então, meninas Eu conto aí com vocês Nos comentários Deixem aí a cor Que vocês acham Que vai combinar Olha, tem várias combinações Aqui pra gente fazer Tá certo? Então, conta aí pra mim Nos comentários Qual cor que vocês acham Que vai combinar Me dê ideia aí De cores Que com certeza Eu vou selecionar todas aí Pra estar mostrando pra vocês Tá certo? Se você gostou desse vídeo Deixe o seu joinha pra mim Se inscreva no canal Se você não for inscrita Ative o sininho das notificações E aperte a opção todas Pra todos os vídeos Que eu postar por aqui Vocês ficarem sabendo Em primeira mão Tá certo? Me sigam nas minhas redes sociais Vou deixar passando Na tela pra vocês Meninas Fiquem com Deus E até o nosso próximo vídeo E até o próximo vídeo